Sejam muito bem-vindos ao canal e aqui estou eu com esse jogo de suplá que foi devolvido pela cliente Eu quero te contar aqui o que aconteceu, porque isso aconteceu e onde eu errei, qual foi esse erro gravíssimo que resultou na devolução desse jogo de suplá Eu quero te contar também como eu vou fazer para resolver esse problema, qual estratégia eu vou usar para divulgar esse jogo de suplá, como ele será vendido E eu quero trazer um vídeo mostrando para você também o que aconteceu e como se resolver um problema desse Então se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque aqui eu trago todas as novidades O que dá certo e o que também não dá certo, para que você possa ir aprender com os erros dos outros e seguir em frente vendendo o seu crochê Para quem já conhece a nossa história, sabe que meu marido é representante comercial e ele trabalha por várias cidades E numa dessas cidades, uma pessoa descobriu que eu trabalho com crochê, pegou o meu contato com ele e me fez uma encomenda pelo WhatsApp Ok, até aí tudo bem, encomenda pelo WhatsApp são muito bem-vindas e a gente pode realizar muitas vendas através dessa ferramenta incrível que é o WhatsApp O modelo escolhido foi esse modelo, é um dos modelos que eu mais faço, que eu mais tenho encomenda Então eu sou muito rápida para confeccionar esse modelo Então já está aí uma dica para você, quanto mais você confecciona, mais rápida você fica E eu confeccionei então as peças de suplá que foram encomendadas Aqui está a etiqueta, coloquei a minha etiqueta com a minha marca O objetivo da etiqueta, um dos objetivos é definir o lado correto da nossa peça Porque tem muita cliente que confunde e você também divulga a sua marca através da sua etiqueta Então foi confeccionado, todos muito bem confeccionados, acabamento perfeito Na cor que a cliente escolheu e eu fiz tudo o que foi combinado Confeccionei na cor que a cliente pediu, o modelo que ela pediu E cumpri exatamente com a data que nós combinamos E dois dias antes da entrega, eu entrei em contato com ela através do WhatsApp E informei que a encomenda estava pronta e que já iria seguir para a cidade dela através do meu marido E eu recebi uma mensagem dela assim Eu não estou na minha cidade, eu estou em São Paulo Tirei uns dias para descansar Então eu li a mensagem, respirei fundo E respondi, tudo bem, não tem problema Você pode fazer a transferência, pode fazer um Pix E meu marido vai deixar a encomenda no local combinado Que era o local de trabalho dela Então a cliente concordou, respondeu ok Passei para ela o código do Pix E fiquei aguardando a transferência No entanto eu falei com meu marido, não faça a entrega Enquanto eu não tiver a transferência, não tiver o pagamento E assim ficou combinado E se passaram dois dias Eu não tive a transferência Meu marido já passou pela cidade dela Como eu não tinha ainda recebido a transferência Eu falei, não entrega Então o que ele fez Ele deixou guardado No local Onde ele tem uma cliente Deixou guardado E falou, deixa essa caixa guardada aqui E eu vou te passar as informações Entrei em contato novamente E falei com a cliente Olha, a sua encomenda já está na sua cidade Você ainda não fez a transferência A cliente então me informou Que eu não havia deixado a encomenda No local combinado Por isso ela não ia fazer a transferência Daí eu falei, o combinado é fazer a transferência Para eu entregar a encomenda Então ela me disse Eu não quero mais esse jogo Pode vender para outra pessoa Qual foi então o meu maior erro? Não pedir 50% de entrada No ato do pedido No ato da encomenda A minha política de trabalho aqui É o seguinte Se eu conheço a pessoa Conheço o caráter Conheço a índole da cliente Eu não peço 50% de entrada Eu recebo à vista Eu recebo por Pix Eu recebo por cartão de crédito Por aplicativo Mas eu não peço 50% de entrada Então se eu vou vender para uma pessoa Que eu não conheço A minha obrigação É pedir 50% de entrada No ato da encomenda E essa lição eu vou levar Pelo resto da minha vida Vai servir como experiência Vender para a pessoa Que eu não conheço Atender uma cliente Que eu não conheço Eu preciso de pedir 50% de entrada No ato do pedido Ou 30% Do jeito aí Que cobrir pelo menos Os gastos de materiais E uma parte do meu trabalho Agora eu vou virar minha câmera E vou mostrar para você Como foi esse trabalho Como ficou Quantas peças E todos os detalhes Desse lindo trabalho E eu vou vir com um vídeo Ainda mostrando quais estratégias Eu vou usar Para divulgar esse jogo E para realizar essa venda E vou trazer para vocês também A experiência da venda Desse jogo de suplá O jogo de suplá Foi confeccionado Com o maior capricho Está com a etiqueta Sônia Dalva Arte São seis peças De suplá Ele é um modelo Muito vendido Muito encomendado por aqui Então não vamos ter dificuldade Para a venda Acredito eu Mas eu vou gravar um vídeo Para vocês Mostrando Qual estratégia Eu vou usar Ou quais estratégias Eu vou usar Para vender Esse jogo de suplá E vou trazer o resultado Para vocês Para servir também Como exemplo E inspiração Para vocês Trabalharem aí também Com estratégias de venda Esse suplá Ele fica com 39 centímetros De diâmetro E 145 gramas Então ele é relativamente Econômico E vai dar sim Para vender Ah tem uma coisa Que eu ainda não falei Eu usei esta embalagem Com essa fita dourada Fiz uma linda embalagem Coloquei um cheirinho Olha Joguei um perfume Para dar Aquela sensação gostosa Quando ela recebesse A encomenda E ainda mais Eu escrevi um bilhetinho Eu confesso Que eu já rasguei Esse bilhetinho Porque fiquei muito chateada Mas Eu havia feito Um bilhetinho Com o nome Da cliente Desejando um feliz natal Enfim Usei toda a minha Criatividade aqui Para conquistar E fidelizar Essa cliente Mas Vamos que vamos Né Eu espero Sinceramente Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que sirva de lição E de aprendizado Aí Para que você também Não cometa Esse erro Que eu cometi E que você consiga Sim Fazer muito crochê Realizar muitas vendas Usar as estratégias Corretas E viver de crochê Um abraço Para todos vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau